Você é bem-vinda aqui, a casa é sua Feliz dia das mães, minhas bênçãos! Hoje é um dia maravilhoso, né minhas bênçãos? Que é simbolizado pra nós mães ser contempladas, ser uma rosa, ser uma mulher sábia Ser uma iluminada, ser uma prudente nesse dia, não só hoje, mas todos os dias É o dia de nós, né minhas bênçãos? Desejo a vocês muitas felicidades, muita paz, muita saúde, muitos anos de vida Muita prosperidade em todos os sentidos, todas as áreas de vocês, minhas bênçãos Que vocês merecem, hoje é um dia maravilhoso pra nós, minhas bênçãos E todos os dias é dia das mães, minhas bênçãos Então, hoje o Papai do Céu nos escolheu pra ser uma mulher virtuosa E hoje estou convidando vocês pra participar, né, do banquete maravilhoso do céu e da terra Lá na nossa congregação, minhas bênçãos Vamos lá ver tudo e participar e contemplar e receber do céu O presente de Papai do Céu pra vocês, minhas bênçãos Vamos embora, não podemos perder, vamos, vamos lá Palavra pelo teu Espírito Santo Que no peito o fogo lava Que enxuga também o planto Nosso Pai, nós te suplicamos Nova vida lá pra tua igreja Ó, não tarde, pois desejamos Que tu reza, em nós tu veja Abençoa, ó Deus Santo Abençoa o nosso canto Abençoa o nosso canto Abençoa o nosso canto E dá vida ao seu futuro Abençoa os sovelinhos A família dos teus amados Como um maqui que no seu ninho Tem seus filhos, venha obrigado Glória, aleluia Vamos louvar o 370, aleluia Agradecendo a Deus por mais um dia na sua presença As mães que vieram, senta aqui na frente Hoje é o seu dia, aleluia Glória a Deus Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão Com tudo o que tu fizeste por mim Com tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim Mais grato a ti Mais grato a ti Mais um velhado Oh faz-me Senhor Filhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Se graça deste ao meu coração A santidade A santidade A paz e a fé Que me encheu de amor Roso celeste E consolação E liberdade Estar a teus pés Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado, ó Fábio Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais graça a Ti, mais graça a Ti Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Tá Tui pregando, vendeste assim Sangue no pau, eu sempre posso vencer Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó Fábio Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Glória, aleluia E a oportunidade de estar com o pastor Everaldo De deixar a palavra democional desta tarde Amém, igreja? Glória a Deus Glória a Deus E que ele de pé, em referência e palavra, amém? Aleluia Salto e segundo oração com a paz do Senhor Glória a Jesus E todas as mães, nesta tarde Sejam bem-vindas, no nome de Jesus Amém? Amém Glória a Jesus Amém Soberano Deus Pai, Pai Santo e querido Aqui está a Tua Palavra Pai Deus, aleluia Fechado é o livro Pai Mas aberta a Tua boca, Senhor Fala com a Tua igreja, nesta tarde No nome de Jesus A igreja do Senhor Diz Amém Livro de Lamentações Lamentações, primeiro Glória a Jesus Versículo doze Aleluia Glória a Jesus Lamentações, primeiro doze Amém Aleluia, nesta tarde Para mim e você nesta tarde Glória a Jesus Não vos comouve isto A todos vós que passais Pelo caminho Considerai E vede Se a dor Igual a minha Que veio sobre mim Com que o Senhor Me afligiu No dia do furor Da sua ira Só até aqui Glória a Jesus Glória, glória, glória Não importa a situação Não importa a situação que você se encontra Mas entregue Nas mãos do Senhor Aleluia Não sei como você entrou por essas portas Só quero dizer a você nesta tarde A ira que estava Deus já foi Devaia Deus já botou Por terra Aleluia Deus já colocou Por terra Levaia Séria Ainda que Arrevaia Sôria Que estavam de você Devaia Séria Mas deixa eu te falar um negócio Nesta tarde Deus desfaz Converte E manda até você ainda Para ter o perdão Aleluia 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 Redera Manoia Sôria Não te preocupas É tarde de vitória E é tarde de renovo Aleluia Deus vai te renovar Porque por você Nem aqui você estaria Levaia Aleluia Mas quando o negócio é de Deus Igreja Tudo dá certo Aleluia Já deu certo Aleluia O que você está planejando Já deu certo É derva séria Na Bahia Sôria E quem vai lhe ajudar no negócio É o próprio adversário Que se levantou Aleluia Ele se levantou Mas já caiu Eu creio Terrema Naia Féria Se prepare nesta tarde Porque o melhor presente É você na presença É o melhor presente Para você É você estar na presença Aleluia Não tem dinheiro Que pague O que Deus vai fazer com você Se prepare para o renovo de Deus Redeva Naia Sôria E algo Coisa nova está chegando Para você Aleluia Nesta tarde Tem novidade Para você Redeva Naia Sai Amém Amém Igreja Glória Jesus Oremos Soberano Deus Pai Pai Santo Aqui está Tua palavra Pai Aplica Cada coração Nesta tarde Senhor Assim Te agradecemos No nome De Jesus E a igreja Do Senhor Diz Sense de posse De vitória Com a samba De pau Para Jesus Igreja Amém E a ministra Reis oportunidades No nome De Jesus Eita glória Glória a Jesus Aleluia Antes Aleluia De fazer Aleluia Cantar um louvor Que me senti no meu coração De cantar Para nós Né igreja Quero deixar Provérbio 14 Para mim E você Nesta tarde Amém igreja Que diz assim Toda mulher Sabe E identifica A casa Mas a tola Derruba Com as suas próprias Mãos Aleluia Glória a Jesus Grande Santo Que nós Viemos igreja Ter sabedoria Em tudo Que nós Vai fazer Igreja Porque se não Tiver sabedoria Igreja Nós é uma Tola Aleluia Em tudo Igreja Nós só Uma coisa E outra Não Igreja Em tudo Aleluia Porque Nós com sabedoria Igreja Nós vencem a batalha Agora se nós For falar Com a nossa Própria Boca Se nós For resolver Com a nossa Própria Força Nós É uma Mulher Tola Mas tem Mas pastora Tem ver Que eu não aguento Pastora Eu tenho que falar Eu tenho que falar Pastora Porque se eu não Falar Hoje Eu não Falar Na igreja Porque quando Nós Ficar Deus Fala Deus fala Por nós Aleluia Pode dizer Que você É medrosa Que você É covarde Que você É isso É aquilo É aquilo Não Repota Igreja Feche Sua boca Porque quando Você Fecha Sua boca Deus Fala Por você Amém Igreja Vamos Louvar o Senhor Jesus Pense Que a igreja Fique de pé Medite Na letra Descírio Porque é pra mim E você Amém Igreja Aleluia Espírito Santo De Deus Nós somos Especial Na igreja Na presença De papai As mães Você está aqui Na frente Viu Vocês são Especial Hoje Não só hoje Mas aleluia Todos os dias Aleluia Aqui na frente Igreja É folha E poral O que não serve Pra usar Vagueia Sol E você O que? Você é braço De valor Você é um Vase Cristo Quem já nasceu Tem que entender Aleluia Se você nasceu Você vai entender Você já venceu O direito De crescer Acontece Acontece Todos os dias Você tem que saber De cor Por que? Porque você é Vase De valor Você crê Que você é Vase De valor Você precisa Acreditar Acredite Nos planos do Senhor Você é Filho Deus do céu Você não está Pra governar Você não está Pra governar Você não está No cativeiro Esse tempo Vai passar Da escassez Não desista Olhe Porque Deus É fiel E verdadeiro Glória E se você Seria Para mim Vai mais Jesus Que já foi Vase Está quebrado E você O vaso Está quebrado Mas Jesus Está vendo Tudo Deus está insistindo Porque Deus É moleiro E Deus Está mudando O Estado Hoje É tua história Quem te deu a vida Quem te deu a vida E me explora A forma Oh Aleluia Você Ainda não O bebê Aleluia Você não é Você é alguém No coração De Deus Você é especial Não sou hoje Igreja Mas todos os dias Todos os momentos Todos os segundos Tu és uma pena Preciosa Tu és um ouvir Tu és a princesa Você precisa Acredita Que quem é filho Porque você É filho e herdeira Do céu Você nasceu Para governar Você nasceu Para governar Porque Deus te usa Aquilo que se vê E esse tempo Tanto cativeiro E as caceres Já passou Aleluia 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 Fale pra Jesus Que você é um vaso Aleluia Um vaso Ainda que está Enquebrado Deus restora E bota no Aleluia No lugar de destaque Porque eles Dizem por você Eu não desiste Porque você é especial Toda igreja Você é especial Quem te deu a vida Aleluia Somos especial Igreja Eu acredito Porque você é teu pai O pai Herdeiro do céu E da terra O pai Herdeiro do céu E da terra E você Herdeiro do céu É especial Aleluia Aleluia Você Oh aleluia Somos especial Você é alguém No coração de Deus Você é a princesa Uma princesa Uma rainha No coração de seu pai Receba do céu Nesta parte Aleluia Você é especial Meu menino Diga que você Não vai nada Mas você Eu sou especial No coração Do meu Deus No coração Do meu pai Porque eu Tenho pai Amém Igreja Pode sentar Passa direção Para a nossa Aleluia Missionária Socorro Aleluia Que ela vai dar Umas oportunidades Umas duas ou três E depois A gente vai passar Para a palavra Vem igreja Após a palavra A gente vai fazer Um Aleluia Um evento aqui Diferente Amém Meu Deus Aleluia Deus Fiel Glória 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 Aleluia Glória Deus Vou deixar aqui Um versículo Para as mães Louvado seja Deus Que se encontra No livro De Samuel Samuel 1 E o 27 E diz assim A palavra Do Senhor Por este menino Orava Eu E o Senhor Me concedeu A minha Petição Que eu Lhe Tinha pedido Louvado seja O nome Do Senhor Aleluia Aqui fala Aleluia De Ana Uma mulher Estéreo Mas tinha O desejo De ser Mãe Todo ano Era Eu fico imaginando Assim Os dias da mãe Como hoje Naqueles tempos E toda mãe Com seu filho E seu filho Homenageando Beijando Cheirando E Ana Só dizendo Meu Deus Um dia Eu vou ser Mãe Senhor E ali A palavra Diz Que ela Não aguentava Mais Aleluia Tanta humilhação Da sua rival Tendo filho Todo ano Imagine você Que momento Difícil Ainda mandando Da outra Mas Deus É aquele Que ora Que ouve A nossa oração Quando a gente Está orando A minha E a tua oração Tem poder Aleluia Louvado Seja Deus E a Liana Começou a se humilhar Começou a ir Para o templo Começou a pedir Aleluia E Deus Teve uma hora Que disse Agora eu vou ouvir O pedido Da minha filha E ela Não somente Orou Ela fez Uma promessa Outra Outra Passagem Difícil Imagine você Orar tanto tempo Ter seus filhos Nos seus bracinhos E ter que entregar Mas ela tinha que entregar Afinal Ela prometeu A Deus O Todo-Poderoso O Voto Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia Não era todo mundo Não que tinha Essa coragem Viu Aleluia Não, não Não tinha não Porque Falar é fácil Agora para cumprir A promessa É difícil Louvado Seja Deus É só aquele Aleluia E aquela Que tem o Temor Do Senhor Dizendo Deus Eu prometi Eu vou fazer E ela ali Entregou O menino Louvado Seja Deus E a primeira Vai dizer Que lá na frente Deus Abençoou ela Mais Teve mais Filho Louvado Seja o nome Do Senhor Porque quando Deus Ele abre As portas Do céu É vitória Sem medida Louvado Seja o nome Do Senhor E que você Hoje É uma privilegiada A ser mãe Porque tem tantos Aí dia de hoje Chorando Dizendo Meu Deus Me dá Aleluia Meu Samuel Me dá O meu Isaac Senhor Aleluia Mas eu digo Para ela Continue orando Aquela que não pode Continue orando Porque se tiver Nos planos Do Senhor Um milagre Vai acontecer Amém Aleluia Louvado Seja Deus Eu consigo Dizer Aleluia Assim Que o amor De mãe É mais Aproximada Assim Da terra Como o seu amor De Deus Porque não tem Coisa igual Igual o amor De mãe Não tem É renúncia Você renúncia Para ter um filho Aleluia Se sacrifica Por ele Perde até a vida Se for preciso Por o seu filho Louvado Seja Deus E mais nenhuma Outra pessoa Vai amar O seu filho Como você Aleluia Nem o pai Viu Aleluia O amor de pai É diferente Do amor de mãe Aleluia O amor de mãe É o amor É o mais bonito Que existe Na face Da terra Eu costumo Dizer que é Igual o amor De Deus Louvado Seja o nome Do Senhor Deus Ele jamais Abandona O seu filho Conhecendo a Deus Ou não Louvado Louvado Seja o nome Do Senhor Estando no caminho Dele Ou não Ele nunca Vai abandonar É igual Uma mãe Todo mundo Diz Seu filho Não presta Mas ela Diz Eu amo Seu filho Dá trabalho Mas ela Diz Eu amo Pode ser o que for Pode ser o mais feio Ela diz É o mais lindo Louvado Seja o nome Do Senhor Não é assim As mães Aleluia As mães É assim Se sacrifica Passa noites E noites Sem dormir Aleluia Adorando ali O seu filhinho Aleluia Se estiver com febre A mãe não dorme É o seu lado 24 horas Quem é que faz isso Igreja Ninguém Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia A mãe É o amor Aleluia Sem medida Louvado Seja o nome Do Senhor E muitos dos filhos Eles não sabem Aconchegar a sua mãe Aleluia Mas tem filho Que sabe Sabe honrar Aleluia E vai até o fim Com ela Mas já tem uns filhos Aleluia Que tem um coração De pedra Aleluia Vamos orar Para esses filhos Aleluia Abençoado Aleluia Vem amar a sua mãe Porque a sua mãe Se sacrifica Louvado Seja Deus Deixa até De tomar café Irmã Aleluia Até de comer Para dar o seu filho Louvado Seja o nome Do Senhor E por isso Aleluia Não está escrito Na Bíblia O dia das mães Viu igreja Mas na terra O homem escolheu Esses dias Para amenazer a vocês Viu que coisa boa Aleluia É um reconhecimento Aleluia De um amor Sem medida De um amor Que ninguém vai encontrar Até no mundo animal O amor de mãe Aleluia É desse jeito Viu Uma leoa Ela protege Seus filhos Todos Louvado Seja Deus Quem é todo Mexer com a leoa Ninguém Então com a gente O mano Não é diferente Quando alguém Diz que vai atacar Nossos filhos Aleluia A gente sai De si Se defende logo Louvado Seja Deus Quem é todo Diz que o filho De alguém É feio Ninguém Louvado Seja Deus Mas esse amor É tremendo Aleluia Seja aqui Seja no tempo Da Bíblia Esse amor Aleluia É tremendo Louvado Seja o nome Do Senhor Tem uma passagem Na Bíblia Que fala De uma mulher Chamada Rispa Esta mulher Tinha dois filhos Era filho De Saul Quem lembra Do rei Saul Aleluia Quem lê Bríblia Vai saber Viu Aleluia Ripa Rispa Teve dois filhos E esses dois filhos Foram para a guerra Morreu lá Com o rei Saul Só que o rei Saul Eles foram Aleluia Quando foram mortos Eles tiveram Seu lugar No túmulo Só que o filho Da Rispa Não teve Por que? Era filho De uma concubina E não era Sangue real Louvado Seja Deus E ali Não tiveram Nenhum O rei Davi Não teve Nenhuma compaixão De enterrar Aqueles corpos O que a Bíblia Vai dizer? Que a mãe Ficou lá 24 horas Dois filhos mortos Imagina a cena Os urubus Chegando E a mãe ali Cobrindo Os seus dois filhos Assim ó Com uma folha Assim pra lá E pra cá Pra que nenhum Animal Comece Quando era de dia O sol quente A Bíblia vai dizer Que ela protegia Assim ó Pra o sol Não fazer Tanto estrago Que já tava Os fatos Já estavam estourando Era uma coisa Terrível E o rei Davi Ficou sabendo Disso Viu? O rei Davi Disse Por amor A esta mãe Manda enterrar Olha a igreja Como isso é forte Ele reconheceu Que esta mãe Estava dando O que não tinha Ali Pelaqueles cadáveres Quem vai ficar Protegendo um cadáver Ali? Ninguém Mas esta mãe Ela teve coragem De proteger Os seus filhos É sobrenatural Viu? Aleluia Eu vou abrir As oportunidades Nesta tarde Louvado seja O nome do Senhor Está conosco Aleluia Né? A missionária Simone A missionária Sandra De Conise Cristiane A missionária Givene A Diaconisa Joseane Aqui Eu acho A Diaconisa Andréa E todos Presentes A irmã Que chegou Agora A missionária Rosi Sua filha Louvado seja Deus O que a igreja Vai dizer? Seja bem-vindo Em nome De Jesus E volte Sempre Visitante Seja bem-vindo Sua presença É um prazer Pois Jesus Estamos dizendo Esta igreja Amo a você Deus te ama E assim Podemos dizer Aleluia Deus te ama E eu te amo E assim Viva eu e você Amém Glória A oportunidade Está com a Missionária Simone Aleluia Vaso de Deus Aleluia Louvado seja O teu nome Senhor Glória 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 Uma me convidou E eu não Vinha não Porque eu estou Cheia de dor Mas eu disse Assim Jesus Eu vou Porque o convite É teu Né É verdade E eu sou Grata Por estar aqui Neste lugar Porque Estes aqui Estes aqui São homens De Deus Né Homem de Deus E mulher de Deus Que nem nós somos Muita gente Às vezes O nome do Mateus Não dá nada Mas Deus dá Tá É verdade Louvado seja Em nome de Jesus É E eu vou Aleluia Lá no livro De Ruth Para a honra E glória Do Senhor Aleluia O que é que Jesus está marcado Eita glória Aleluia Sábado Teve um encontro Ali de senhoras E Deus falou Em Ruth Quinta-feira Deus falou Em Ruth Confirmação Do céu Né E Deus disse Que É Abraí Mãe Ruth Diga aí Passou onde é Pra mim Achar aqui Por favor Me ajuda aqui Passou no seu corpo Por favor É Ruth Ruth Que fala de Noemi É O meu está marcado Porque eu perdi Achei Amém É de Deus Achei Amém Aqui Voltei um Que eu acho que é É Que Noemi Manda Ruth E a outra Serva dela A outra nora dela E ir embora Pode ir embora Que eu não tenho mais nada Pra dar a vocês Meu marido morreu Meus filhos morreram Então E eu vou voltar Pro meu povo Pra minha terra Né E As meninas Disseram o que Ruth Diz aqui Diz a ela Minha senhora Pra onde a senhora for Eu vou com a senhora Olha o mistério aí Glória a Deus Aonde a senhora Pernoitar Eu vou pernoitar Com a senhora O seu povo É o meu povo E o seu Deus É o meu Deus Aleluia Porque aquela mulher Era pagã Ela não tinha Deus Né E Ruth Não tinha mais nada Pra dar Que nem às vezes A gente não tem nada Pra dar Mas aquele dali Sabe que a gente tem Né E ele Ele dá valor a gente Às vezes Muitas pessoas Não querem dar valor E ele dá Né Ele manda dizer Nessa tarde No dia das mães Que a gente continue Orando pelos nossos filhos Mesmo que ele não mereça Porque nós Nós também não merecemos Mas Deus Tem pessoas Que nunca desistiram De falar por nós E a gente tá aqui Pra louvar E agradecer esse Deus Ele manda a gente Ter atitude Às vezes a gente Quer um abraço do filho A gente quer um abraço Do irmão Que é uma palavra E eles não dão Coração duro Cheio de pedra Mas Deus amulece Coração de pedra Eu conheço Deus Quebra coração de pedra E dá um coração de carne Porque Deus é fiel A minha comida cristiana E ela vamos já Muituar Né E nos sintomas Porque a noite também Eu tenho junto E a gente também tá ajeitando Nossa festividade lá Né Eu quero ser grata Né Sou grata É testigo da igreja Eu não moro mais aqui Mas eu sou grata Né Sou grata Ao paixão Everaldo A nossa paixão A senhora Rosinei Que eu sou filha da casa Ainda me considero Né Foi aqui que casei E o Senhor Jesus Ele Aleluia Ele realizou Aleluia O sonho Né Ele As promessas do Senhor Que é a minha filha Depois de 18 anos O Senhor O Senhor Ele me deu Grande energia Para cumprir As promessas Em nossa vida Eu só tenho Que lhes deu A palavra Nesta tarde Gratidão Ao Senhor O Senhor Amém Amém Igreja Olha só o mimuzinho Amém Olha igreja É só o mimuzinho Que eu estou dando Na igreja Por conta Que a gente veio É Em uma semana Foi duas semanas Não foi Mas eu sou como Que a gente veio Organizar Esse evento Igreja Então não deu Pra gente fazer Muita coisa Só pra não passar Em branco Amém Igreja Glória a Jesus Agora uma mãe Mais velha da caixa Que ela é mãe Ela é avó E ela é bisavó Aleluia E ela é bisavó E ela é bisavó